Aula de Geografia, professora Karim. Nosso texto de hoje está em Mateus 17, 20 e 15. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de moçada, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele dirá, nada será impossível para vocês. Hoje nós vamos ver a respeito da região norte, as atividades econômicas, problemas sociais e ambientais. Sobre as atividades econômicas da região norte, nós podemos falar, nós já vimos um pouco disso no capítulo anterior, que o primeiro grande desenvolvimento econômico da região norte aconteceu no fim do século XIX com a produção da borracha. a partir do látex extraído da seringueira, que é uma árvore nativa da região. O Brasil, nessa época, foi o maior fornecedor mundial da borracha. Quando o mundo começou a plantar seringueiras e vender com preços mais baixos, então a região norte entrou numa estagnação econômica em relação às outras regiões do Brasil. estagnação econômica significa que a região parou de ter um desenvolvimento econômico, estagnou. Não tinha mais a grande fonte de renda em nível de competição mundial, que era borracha. Ainda dentro das atividades econômicas da região norte, nós vamos aqui destacar o que aconteceu durante a década de 60. Já nós vimos em história que na época do governo de Vargas já foi dado um certo incentivo. Lembra que nós vimos em história o avanço para o oeste, incentivo para que a região norte fosse ocupada? Pois bem, na década de 60, o governo federal incentivou a ocupação da região para assegurar tanto o domínio, quanto proteger os interesses, a região, sobre os interesses de outros países. A ideia era que se a região estivesse ocupada com pessoas da nossa nação e a região, de uma certa maneira, estaria protegida. Então, nessa época, foram criados grandes projetos como a construção de estradas, como a transbrasiliana, que é assim que é chamada a BR-153, que nós conhecemos. Só que a gente chama mais dela de Vem Brasília. Também foi construída a Transamazônica, que era uma rodovia que corta a região amazônica. Também foram feitas usinas hidrelétricas, exploração de minérios, como a região do Grande Carajás, no Pará, construções de usinas para gerar energia para as cidades e o desenvolvimento de atividades econômicas, como a criação de um povo industrial, a chamada Zona Franca de Manaus. Isso vem aí da imagem. Além disso, muita gente migrou à região norte para investir na agricultura, na pecuária. Muitos criatores de gado passaram a adquirir grandes fazendas na região, atraídos pelos baixos preços das terras. Esses projetos voltados para o desenvolvimento da região norte incentivaram o povoamento, mas também intensificaram a degradação da floresta por causa principalmente do desmatamento. Outra atividade econômica muito desenvolvida é o extrativismo vegetal, de madeira, látex, colheita de açaí e de castanha do Pará. As atividades ligadas ao setor de serviços, prestação de serviços, como bancos, escolas e universidades, esses já ficam mais concentrados nas capitais, como Manaus, Delém e Palmas. Mesmo sendo a região menos povoada, a região norte apresenta um grande crescimento populacional nos últimos anos. Manaus e Palmas estão entre as cidades onde o crescimento foi maior. Áreas rurais também receberam muitos migrantes de outros estados em função do preço mais baixo das terras, mas a grande parte da população vive em condições de extrema pobreza, sem acesso aos serviços essenciais como saúde e educação. Rede de saneamento básica é insuficiente e as taxas de analfabetismo, mortalidade e infantil estão entre as mais altas do país. Aqui vocês podem ver as capitais, Manaus e Palmas, a plantação mecanizada e, infelizmente, aqui as condições baixas de saneamento relacionadas também ao desenvolvimento infantil. Ainda dentro dos problemas ambientais, a exploração de recursos naturais para o desenvolvimento da região tornou-se descontrolada. Grandes áreas de floresta amazônica vêm sendo destruídas pela extração ilegal de madeira e para aumentar a produção agrícola e tecuária, com a prática das queimadas. Além disso, ainda a poluição industrial, desmatamento de floresta, contaminação dos rios para a extração de minérios e construções de hidrelétricas. Todas essas atividades vêm reduzindo de maneira significativa a área original ocupada pela floresta e prejudicando principalmente as comunidades indígenas e ribeirinhas. Pessoal, agora nós temos uma atividade de geografia. Fazer as atividades da página 59 e 61 e as atividades do capítulo da página 62 e 63. Boa aula!